Boa noite, meu colega Carlos Romero falou sobre o macropósito, eu vou falar sobre o Mico e tentar mostrar as suas implicações no nosso cotidiano. Há cerca de 100 anos, mais precisamente 116 anos, o homem se defrontou com um desafio que consistiu no seguinte, como explicar o mundo dos elétrons, dos átomos, das moléculas, ou seja, o micro-mundo, o micro-universo. A primeira surpresa foi que as leis que nós conhecíamos para explicar o macro-mundo, o movimento dos planetas, todo o conhecimento que permitiu a construção dos motores a vapor, todo o conhecimento que permitiu a construção dos motores elétricos, e cada momento desses representou uma revolução no modo de viver, no modo de produzir. Esses conhecimentos eram absolutamente insuficientes, melhor dizendo, não se aplicavam para estudar esse mundo do micro-mundo. E, na realidade, há uma diferença muito grande quando a gente passa de uma escala de milhões, de bilhões, de quilômetros, ou mesmo de metros, ou de centímetros, ou de milímetros, para uma escala de bilionésimos do metro, Na realidade, se a gente imaginar uma placa metálica, ou um pulo, digamos, de um centímetro de aresta de um determinado metal, Cobre, por exemplo. Bom, a gente sabe que o cobre, nessa forma macroscópica, um pedaço de cobre de um centímetro, tem as várias propriedades que nós já conhecemos. Ele conduz a eletricidade, ele tem uma boa característica, tem um ponto de fusão característico. Acontece que, se a gente fizer uma experiência mental, de pegar esse cubo e dividir em mil partes, Depois, dividir em mais mil partes, depois dividir em mais mil partes, ou seja, dividir em um bilionésimo. Nós vamos ficar com cubos com um bilionésimo do volume, ou da aresta do cubo inicial. O que surpreende é que esses cubos, agora, eles não vão ter mais as mesmas propriedades do cubo maior, com um bilionésimo de vezes o seu volume. O ponto de fusão, ele se altera, ele deixa de ser produtor, passa a ser isolante, e várias características são completamente alteradas. Então, o mundo do microcosmos é completamente diferente do mundo das coisas grandes. E, na realidade, esse mundo, esse novo conjunto de conhecimentos que foram acumulados pelo homem, eles permitem explicar uma série de fenômenos, por exemplo, o brilho do sol. Nós não temos como explicar o brilho do sol usando a física, a mesma física que serve para explicar o movimento planetário, para construir a máquina térmica, para construir a máquina a vapor, etc. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre como começou essa abertura, que já dura 116 anos, e depois eu vou falar sobre as implicações desse conjunto de conhecimentos que a humanidade adquiriu. Nós sabemos que um corpo aquecido, ele emite radiação. Bom, do ponto de vista da física clássica, a radiação, ela tem um comportamento de onda. Assim como uma bola de tênis, de mesa, que nós vimos nos Jogos Olímpicos, ela tem um comportamento de partícula, não tem comportamento populatório. Ocorre que quando nós vamos explicar, por exemplo, determinados fenômenos, imagine que a gente tem uma lareira. A lareira tem uma abertura muito grande, essa que está sendo mostrada. Mas vamos imaginar que a gente coloca uma série de trijolos ali e deixa uma abertura muito pequena. De modo que a luz que está na lareira, ela dificilmente sai. Ocorre que quando os físicos foram usar os conhecimentos anteriores ao ano de 1900, nós chamamos de física clássica. Para explicar esse fenômeno, eles se deram contá-lo com uma previsão catastrófica. Na realidade, é chamada catástrofe ultraviolenta. Quer dizer, num certo sentido, se uma pessoa se sentasse em frente a uma lareira, depois de um certo tempo, ela morreria queimada. Bom, a gente sabe que, à medida que o combustível se desgasta, a lenha se desgasta, vai sendo consumida, a temperatura vai diminuindo. Mas a previsão da física clássica, dessa imagem que eu estou fazendo, é que é ao contrário. Ela gira e aumentando, e aumentando indefinidamente. Bom, mas como explicar isso? Não tem nenhuma razão. Na realidade, a experiência mostra que não é assim que acontece. E a física, ela se propõe a explicar o fenômeno da natureza. Então, nós não podemos admitir um conjunto de leis, uma teoria, e não explica a realidade. Na realidade, isso não se constitui um conjunto, uma teoria, um conjunto de leis. Bom, então, o que foi que os físicos sugeriram? E quem sugeriu isso foi Max Planck, um físico alemão, na véspera do Natal do ano de 1900. Na verdade, dentro de alguns dias, serão completados 116 anos. Ele sugeriu que essa radiação, chamada radiação térmica, ela não tem comportamento somente ondulatório, como as ondas do Marcos, que são mostradas aí. Ela tem comportamento corpuscular no sentido de que ela transporta energia em pacotes de energia. Não é um transporte contínuo de energia. É um transporte em pacotes de energia. Bom, e essa hipótese, aparentemente absurda, e contra toda a verdade estabelecida até então, ela confirmou os resultados da observação. Quer dizer, com essa simples hipótese, ele mostrou que, de fato, o fogo que está lá na lareira, ao sair, ele não vai sair num regime em que ele tem uma energia muito alta. Confirmando os dados da experiência. Bom, e uma outra confirmação desse efeito, quer dizer, que, de fato, a radiação tem esse comportamento de corpuscular, como se fosse uma bola de pênis de mesa, é o chamado efeito contra elétrico, que é largamente utilizado nos sensores. Quer dizer, quando um elétron, um fóton, por exemplo, que está representado aí por uma esfera branca, que colide com um elétron azul e retira esse elétron. E a forma como isso acontece não pode ser explicado se nós admitimos que a luz tem comportamento puramente autolatório. que é um elétron. Bom, aí vem uma outra grande mudança de paradigma, uma outra hipótese absolutamente fora do que estava estabelecido. Nós sabemos que a matéria se comporta como uma partícula. Bom, mas o que dizer da hipótese de que a matéria se comporta como uma onda? É muito estranho dizer que ao estar caminhando aqui nesse tapete, ao estarmos nos movimentando, nós emitimos, nós temos uma onda associada. É muito estranho. Bom, obviamente, não é uma onda no sentido de uma onda numa corda, nem uma onda como está mostrado aí nesse desenho. É uma propriedade que a matéria tem e é típico de um comportamento ondulatório. Ora, essa hipótese estranha, ela, na realidade, representou uma revolução na nossa maneira de enxergar o micromundo, o microfone. Então, aqui tem uma fotografia de um banco de areia. Então, imagine que sopra o vento e essas partículas de areia, que tem uma massa muito pequena. Se a gente juntar um milhão dessas pequenas partículas de areia, a gente tem um grama, sei lá, ou dez gramas, e ela é soprada pelo vento, com uma velocidade de mais ou menos, digamos, dois quilômetros por hora. Se a gente calcular essa onda, que foi atribuída, associada a essa partícula, na realidade essa onda é da ordem de dez a menos vinte e quatro metros. Bom, o que é que significa isso? É um número inimaginável, muito pequeno. Nós sabemos que esse é um número que é da dimensão do núcleo do ar. Se a gente, por exemplo, pegasse esse auditório, essa onda, esse comprimento de onda, e ampliasse de tal modo que ele ficasse com um metro, com uma onda que a gente produz na corda, a largura desse auditório, por exemplo, na mesma escala, usando a mesma escala, ela passaria a ter dez trilhões de vezes a distância Terra-Sol como comprimento. Só para a gente ter uma ideia de um número, um número impensável, infinitamente pequeno. Bom, por outro lado, se a gente considera um elétron, um elétron tem uma massa extremamente pequena, comparado, por exemplo, com a massa de um grão de areia. Então, essa partícula muito pequena, na realidade, para a gente ter um grama de elétron, a gente precisaria de dez a vinte e oito elétrons. Isso significa um número um seguido de vinte e oito zeros elétrons. A massa é extremamente reduzida. Bom, no caso do elétron, se a gente calcula esse comprimento de onda, esse comprimento de onda, na realidade, é da ordem de dez a menos dez. Isso significa que é um número, na realidade, bem maior. Nós falamos quatorze ordens de equivalência maior do que o número anterior. E esse número, na realidade, é da ordem das dimensões atômicas. Isso significa o seguinte, que os cientistas podem buscar a manifestação do comportamento ondulatório do elétron, por exemplo, usando os sistemas que nós temos, que estão disponíveis na natureza. Por exemplo, um sólido, que tem uma rede cristalina, na qual a distância entre os átomos na rede são dessa ordem, dez a menos dez de um metro. Bom, e foi isso que os físicos fizeram, e eles verificaram que, realmente, o elétron tem um comportamento ondulatório. Obviamente, não é um comportamento ondulatório no sentido, como eu já falei, de uma onda numa corda, de uma onda numa superfície da água. Mas tem esse comportamento. Bom, então, essas duas mudanças, essas duas hipóteses, primeiro, a luz, ela tem características, tem comportamento também de corpúsculo. E que a matéria, além do seu comportamento de corpúsculo, tem comportamento de onda, levaram a uma verdadeira revolução. Isso é o que nós chamamos de física quântica, todo esse conhecimento acumulado a partir dessas ideias. Bom, e a física quântica, ela teve, durante esses anos todos, teve uma implicação enorme no desenvolvimento tecnológico. Quem é da minha geração lembra como era nos anos 60, não é? A possibilidade de se comunicar, televisão, transporte, etc, etc, e como é hoje, obviamente. Então, a física quântica, ela permitiu o surgimento dos computadores. Bom, para dizer a verdade, na realidade, a gente pode ter um computador sem usar a física quântica. E, nos anos 50, foi construído um computador que ocupava um edifício de quatro andares em uma estrutura enorme. Porque, naquela época, usava-se valcão. Depois, nos anos 60, quando eu disse que o Berto de Logístico Transistas, o tamanho do computador foi reduzido por um fator muito grande. E, com o desenvolvimento posterior, mais recentemente, nos anos 80, quando o técnico se permitiu colocar transistores numa placa de um chip que é do tamanho de uma unha, 10 milhões de transistores, essa miniaturização, ela tornou-se, de fato, concreto. Bom, então, isso levou ao desenvolvimento das fibras ópticas, dos computadores, dos celulares, dos carros autônomos, os drones, todas essas máquinas inteligentes, só existem por causa desse conhecimento que foi acumulado durante os últimos anos. Bom, a gente tem vários avanços na medicina, né? Medicina genômica, terapia genética. Por quê? Porque, na realidade, esse desenvolvimento, esse conjunto de conhecimentos, permitiu construir um microscópio e substituir o microscópio óptico. O microscópio óptico, ele tem a possibilidade de aumento de alguns milhares de vezes. Com o microscópio eletrônico, a gente vai a centenas de milhares, talvez a um milhão. E alguns microscópios, na realidade, permitem que a gente faça um pinçamento de átomos e trabalhe átomo a átomo. Então, isso permitiu, por exemplo, a clonagem. Porque, dentro do processo de clonagem, é preciso pinçar o gene e implantar. Sem clonar no computador óptico, é impossível fazer isso. Então, há vários desenvolvimentos na medicina, né? E avanços na tecnologia digital, máquinas inteligentes que são sendo construídas. Existe uma possibilidade de desenvolvimento numa escala nano, de fazer moléculas que são gaiolas químicas, que colocam medicamentos e sistemas inteligentes de distribuir medicamentos no corpo, tudo por um processo controlado. Obviamente, isso só é possível porque esse conhecimento acumulado na física quântica permitiu construir esses instrumentos que nos permitem manipular moléculas, manipular átomos e assim por diante. Bom, durante os últimos 25 anos, aproximadamente, nós estudamos vários aspectos da física quântica. Obviamente, nós não trabalhamos na parte aplicada. Outras pessoas fazem a parte aplicada. Nós trabalhamos com os fundamentos, com a teoria. E trabalhamos, por exemplo, estudando como o sistema quântico, por exemplo, na amostra de átomo hidrogênio, reagem à ação de um buraco negro. O que é o objetivo? O objetivo de estudar e compreender a física do buraco negro. Quer dizer, é uma maneira indireta de ter acesso às informações microscópicas dos processos que acontecem no buraco negro. O outro aspecto que nós estudamos foi relacionado com o vácuo quântico. Classicamente, o vácuo é a ausência de tudo. Do ponto de vista da física quântica, o vácuo não é a ausência de tudo. Então, quando a gente vai fazer o vácuo, o quântico sempre fica um resíduo. E esse resíduo de energia, ele pode ser utilizado, pode ser aproveitado. Então, a ideia é fazer motores, não somos nós que propomos isso, nós estudamos só a teoria, em que a energia que é utilizada é a energia desse vácuo quântico. Isso significa um motor sem combustível, um motor não poluente, e certamente com custo muito inferior aos motores que nós conhecemos até então. Então, esse é o desafio que nos aguarda pelas próximas décadas, e os jovens poderão assumir essa tarefa. Muito obrigado. 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 Obrigado.